No ministério, apenas uma contextualização, no ministério pastoral, eu já estou há mais de 30 anos. Nos caminhos do Senhor, há quase 38 anos. E pela misericórdia de Deus, estamos no quarto mandato, como deputado federal, para a glória dele. E como falei com o pastor Paulo, quem está aqui não é o deputado, é o pastor. Convidado por ele para poder vir nessa festa maravilhosa de reconhecimento, de gratidão. Porque todos que estão aqui têm um sentimento de gratidão pelo Senhor. E não poderíamos deixar de vir aqui, colocar na nossa agenda e estar aqui para poder também compartilhar esse sentimento. Parabéns, meus abençoados. No livro de Lucas, abra a sua Bíblia, por gentileza, você que a trouxe. No capítulo 36. Nós temos uma reflexão sobre a religiosidade, sobre a pessoa que reconhece ser pecadora e Jesus. Muitas vezes, nós que estamos no caminho do Senhor, podemos cair no engano de que o fato de conhecermos muito a palavra de Deus... O fato de nós termos convivência com a palavra de Deus, estarmos sempre na casa de Deus... Nós nos tornamos melhores do que as pessoas que estão lá fora. Nada disso. Nós estávamos lá fora, o Senhor nos resgatou para estarmos aqui dentro. Para sermos instrumentos dele, para buscarmos aqueles que ainda continuam lá fora, como nós estávamos. Mas só faremos isso se reconhecermos que não somos melhores do que ninguém. Você está disposto, está disposta a estar aos pés de Jesus, não importa o tempo que tenhamos de igreja, mas sempre aos pés de Jesus... ...clamando misericórdia. Porque quanto mais o tempo passa, mais precisamos, eu reconheço que preciso da misericórdia de Deus... ...para permanecer de pé. Inclusive está escrito... Aquele que pensa estar de pé, cuide-se... ...para que não venha cair. E só tem um lugar para nós nos cuidarmos. Aos pés... ...do Senhor. E aqui retrata exatamente isso. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus, capítulo 7, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. O fariseu era um religioso, naquela época, que cuidava dos litos e seguia rigorosamente os ensinos da religião judaica. Muito conhecedor. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento e, estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com um guento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, E se este, falando de Jesus, se este for a profeta, nem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou. Porque é pecadora. O julgamento, a separação, o sentimento pela religiosidade de superioridade. Quanto mais conhecemos a palavra, mais devemos ou deveríamos nos tornar espirituais e não religiosos. Porque o religioso afasta as pessoas de Deus. O espiritual, não, acolhe, abraça. Porque o Senhor disse, vinde a mim, Vós que está estranhado e sobrecarregado. Ele promete aliviar. E quem é que o Senhor usa hoje como instrumento para poder acolher as pessoas? Que estão cansadas e sobrecarregadas. Não são os religiosos. Porque estes afastam as pessoas. São os espirituais. Os nascidos de Deus. Os que são escolhidos por Deus e não é o tempo. Não é o tempo. É o reconhecimento. É a aceitação. É o olhar para si a cada dia, a cada instante. E dizer para ele, tem misericórdia de mim. Porque todos nós aqui estamos sujeitos a falhas. Ainda que não sejam nas ações, pelo menos no pensamento, que é incontrolável. E para estes também, precisamos muito da misericórdia de Deus. E continuando, o fariseu, ele viu que aquela mulher era pecadora e questionou se Jesus era mesmo um profeta. porque ele estava aceitando aquela pecadora focar nele. Porque naquela época, as mulheres pecadoras não poderiam entrar dentro das casas que tinham os profetas. Não poderiam se aproximar. Mas Jesus, ele estava muito acima, está muito acima de todo e qualquer senso de religiosidade. Versículo 40 Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu Diz-lhe a mestre. Certo credor tinha dois devedores. Jesus falava por parábolas para poder muitas vezes confundir aqueles que não tinham o discernimento. Isso é bíblico. Ele revelava aqueles que ele queria revelar por meio das parábolas. Os ensinamentos dele. E para Simão, ele estava ensinando a Simão. Porque ele sabia que Simão, o que Simão havia pensado a respeito dele. E aqui Jesus diz, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, Diz-lhe a mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, você está correto. É isso mesmo. Analisou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus se virou para a mulher e disse para Simão, Vês esta mulher? Essa que você julga ser pecadora? Essa que você julga que não poderia entrar onde nós estamos e muito menos tocar-lhe? Vê essa mulher? Aleluia! Aleluia! Entrei em tua casa, Jesus continua, e não me deste água para os pés. Falando para o religioso, falando para o Simão, para Simão, eu entrei na sua casa e nem água para os pés você me deu, que era costume naquela época lavar os pés, refrescar os pés. Quando entrava dentro de casa, depois de uma caminhada, era como as boas-vindas, o acolhimento. esta, esta mulher, porém, pegou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Essa mulher, não me deste ósculo, não me deste beijo, não me beijaste quando eu entrei. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Você não me dê um beijo na face. Ela não deixa de beijar os meus pés. Por isso te digo, Simão, por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. então disse a mulher, perdoados estão os teus pecados. Continua. O que estavam com ele à mesa, que ele não estava sozinho na mesa, juntamente de outros religiosos, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas ele disse, dessa vez a mulher, não mais a Simão, a tua fé te salvou, vai e te faz. o que chama atenção para essa mensagem, para nós que somos a igreja de Jesus Cristo, exatamente o ponto em que a mulher ela não se detém, mesmo sendo rejeitada pelo sistema que ela vivia naquela época. porque ela cria que o único que poderia fazer alguma coisa por ela estava ali naquele lugar. E ela foi para o lugar, para o melhor lugar que alguém pode ir para ter paz, para ter sossego, para ter descanso da sua alma. para ser acalmado num momento de turbulência. Está aqui, olha, no versículo 38, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com os lágrimas, enxugava-os com seus próprios cabelos. O lugar mais alto que qualquer cristão deveria querer estar aos pés de Jesus. Aquele endemoniado gerazeno, gadareno, passou. Ele, quando foi liberto, ele foi para os pés de Jesus para poder se acalmar. Aquele Jairo, que era também um religioso, quando estava desesperado porque sua filha havia morrido, ele foi aos pés de Jesus também. E temos tantos outros exemplos na Bíblia que demonstram que quando estamos aos pés de Jesus, a turbulência não nos tira a paz. As lutas não nos desanimam. As críticas muito menos nos faz parar. Porque quando estamos aos pés de Jesus, estamos no lugar mais alto que qualquer outra pessoa da face dessa terra que não o conhece. Então eu convido a igreja nesse instante com essa mensagem a fazermos uma oração e se você nunca teve essa experiência de se colocar no lugar mais alto que algum homem pode pleitear estar seja no contexto espiritual ou nesse mundo terreno que nós vivemos, eu te convido a estar comigo agora em oração aos pés do nosso Senhor. A igreja que quer fique de pé. Amado Pai Todo-Poderoso te louvamos meu Senhor te glorificamos meu Deus pela nossa vida porque meu Pai nós aprendemos aqui nesse instante com essa mensagem que não importa para ti meu Senhor o tempo não importa para ti meu Pai anos meu Deus que se conheça a tua palavra que caminhe meu Deus contigo se nós não tivermos dentro de nós meu Deus esse reconhecimento constante meu Senhor da tua misericórdia que nós reconhecermos o quanto o Senhor fez por cada um de nós ao perdoar os nossos muitos pecados meu Deus sejam pecados físicos sejam pecados do pensamento ah meu Senhor amado nos fortaleça meu Senhor porque nós que estamos aqui meu Deus reconhecemos e te amamos meu Pai pelo que tu és para cada um de nós ah meu Senhor te louvamos te agradecemos meu Deus agradeça a Deus glorifique a Deus a Deus nesse instante ele está aqui isso e reque o faz ele com as suas águinas e tudo faz ele com os seus sabelos ah meu Senhor amado e meu Senhor querido nós meu Pai te glorificamos meu Deus te exaltamos meu Pai porque meu Senhor Marca meu Deus e Maria estavam também no mesmo lugar e Marca escolheu estar aos teus pés te louvamos meu Deus e queremos estar aos teus pés ah meu Senhor por isso nós te louvamos te glorificamos nós te exaltamos porque meu Deus é aos teus pés que nós queremos estar meu Senhor te exaltando cuida de nós meu Pai cuida de nós meu Deus porque aqueles que estão aos teus pés além do Senhor perdoar os pecados meu Pai Aleluia o Senhor dá paz e o que nós precisamos desse mundo é de paz meu Senhor para podermos te glorificar com a nossa vida então receba a paz do Senhor literalmente nesse instante que seja por ele abençoado perdoados estão os teus muitos pecados Cristo Senhor muito obrigado meu Pai te louvamos te glorificamos te exaltamos e a igreja alma e a glória a Deus amém graças a Deus amém amém amém